Esta é a nova boutique Onde cada laço é chique Se estar na moda é um prazer Tenham de nos conhecer Se acham que estar na moda é chique Pois venham todos à minha boutique Lucky, patinho, melhor não haverá É mesmo muito belo, faz barulho e é amarelo E o bem melhor será Margarida, agora sou eu Ok, até amanhã Lucky Ah, Lucky! Margarida, o que é que tu tens? O Lucky vai colocar abaixo Temos de salvar Peggy, desentupidor ao salvamento Não, Margarida, não A Peggy é muito forte Hora do banho, hora do banho Vapor, hora de encantar De alto a baixo tu vês Até nos dedos dos pés Não está a resultar Tem de resultar Só mais uma vez Este barulho não é bom Oh, não Acho que a água bloqueou Peggy, tu desiludiste, né? Patos e canalização não combinam Oh, eu tenho um plano perfeito Quando encontrares o Lucky Puxa o fio duas vezes E nós puxamos-te para cá Não Tu não queres salvar o Lucky? E a casa? Pode ser Eu vou pelo cano abaixo Bravo! Bem lançado Queres jogar? Talvez mais tarde Tenho de salvar um patinho Lucky, onde estás tu? Estás aí? Anda, Lucky A margarida Chega Lula Oh Oh Acho que já está Ih-há Vamos Lucky Coloca Coloca Conseguiste Obrigada por salvares o Lucky Pelas minhas amigas Eu faço tudo Volta pé Volta pé Abana 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 Calda A minha calda quase que já se foi Só falta mais um saltinho Que exercício tão fixe, não foi? Não me consigo mexer Entrega especial Oh Que maravilha O que é que tu encomendaste? Uma bicicleta estática Agora que vou ficar em forma Tens a certeza de que isso é uma bicicleta estática? Ou então O Flaminho Insusável Estava em promoção? Mas os patacos também estavam em promoção? Claro que não Porque é que eu havia nos encomendado O santuário e dos animais Parece-me que houve um engano A bicicleta O nosso apartamento Oh, eles não estão educados Vamos ter de ser simpáticas e firmes Não podem saltar no sofá Vê? Ai, o meu relógio Ah, o meu patinão Sejam sempre simpáticas com os meus sapatos Já chega Vamos voltar a pôr os macacos no caixote Como? Ser simpáticas e firmes não dá resultado Vamos ter de puxar pela cabeça Olhem para aqui Venham lá, macaquinhos Bofé de bananas Venham pescá-los Aqui tem, hein? Venham lá Ser espertas também não dá resultado Acho que podemos ir por ar com a Clara Bela Vá, vamos lá, dançarinos Está na hora de abanar a cauda Já sei o que fazemos Estão prontos para dançar a dança do macaco? Então está na hora de abanar a cauda Dança como um macaquinho Dançar é bom O que achas tu? Vai sentir-te a cá mexer Esses passos eu quero ver Ah, cá saltar E deslizar Passos malucos vão resultar Cabe de abanar que bem que estão Para o caixote bom Boa, conseguimos Adeusinho Não tem saudades? Eu não Ei, essa rádio é meu Oh Margarida Assim que acabarmos estes Ficam todos prontos Prontos filhos animais Só faltam uns Lacinhos Mais notícias, meninas Os animais estão prontos para o desfile Mas ainda nos falta o nosso líder O Grande Marjal Já chegou, Margarida Fora, viva Senhor Ganso O Nibbles Está adorável Graças a vocês O Nibbles vai ser a grande atração do vosso belo desfile Vamos alinhá-lo com os outros Vá, Nibbles Fica aqui e... Ei, anda cá Oh, Nibbles Anda cá, rapaz Tenho a certeza de que está mesmo debaixo do meu nariz Ei Ahá Ei Anda cá Tens de ir liderar o desfile É aqui, ô preguês Quem é que ganha uma maçã? Olá, Cucu Louca Estás pronta para pescar uma maçã saborosa As minhas maçãs Anda cá, Nibbles Comprem salsichas de milho antes que eu... Acabem Anda cá, Grande Comilão Não podemos fazer o desfile sem ti Podem Oh, Luka Tu estás bem? Estávamos à espera para começar o desfile Onde é que está o Nibbles? Aquele cavalinho Comilão está completamente descontrolado Não consigo alinhá-lo com os outros animais do desfile Oh, que chatiço Sonhei que o Nibbles estava pronto para ser a grande atração no desfile Mas nem todos os sonhos se realizam Vamos para casa, Nibbles Olha, pelo menos ainda sobrou uma maçã Não te vais embora, cowboy Ainda há forma de salvar o nosso desfile E o teu sonho também Claro Vamos lá, Cucu Louca Que o desfile comece Nossa deixa Vamos Do que é que estamos à espera? Venham comigo Ena, é enorme Sim, Fígaro Vamos buscar um arranhador assim que a Margarida encontrar um carrinho Olha, encontrei Que barulheira Olá, meninas Parece que precisam do meu super útil spray anti-barulhos Resultou Mas é claro que sim Ok, vamos lá às compras Oh, não Parem aquele carrinho Uma lomba O que é que tu queres para o almoço, Franky? Ei, o que é que se passa? Têm muita saudade Chega-te para lá Depressa, agarrem uma argola Isto ficou mesmo bem Oh O que foi? Ali é o fundo Uau, como é que os vamos parar? Usando o nosso noodle Quer dizer, o noodle da clarabela Noodle Olha, estão a chover novinhas Oh, o meu sapinho O carrinho está descontrolado Temos de salvar Oh, isto é uma catástrofe Cuidado Vão muito depressa Vão ser salvos pela minha substância perigosa Mas como é que elevamos? Com isto Onde há um laço Há solução Passaram por essa Alvista agora Lançamento Onde você está em casa? Onde você está em casa? Oh! Ah! Ah! É o avião telecomandado, Joey! Olá! Posso experimentar? Claro! Mini, podes tomar conta do Gilbert um bocadinho? Oh, avó Castor, adorávamos! Boa! Anda lá, Joey! Vamos surfar! Vai divertir-te, Gilbert! Ah! 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 Oh, não! Kukuluca, pra cá! Não posso! O comando avariou! Então vamos ter de ir atrás dele! Kukuluca! Vou! Já! Cordão! Com licença! Ai! Cuidado com as pernas! Maybe! Maybe! A Kukuluca vai cair! Mutate! バ Node Pendone! Próxima! O que é? O que é? Lvanta? O que é? Sim! O que é? O que é? Are you? Não vamos desistir! Não consigo olhar! Vai por pouco! Margarida, prepara-te para o apanhar! Tu estás bem? O Joe e a avó castor, vem aí! E pronto, Gilbert! Olá, meninas! Espero que não tenha dado problemas! Não? Nada! Ei, Joey! Partiu o comando! Desculpa! Oh, está sempre a acontecer! A avó arranja-o sempre! Como o novo! Mas acho que se passa alguma coisa com o Gilbert! O que é que se passa? Oh! Eu acho que sei do que é que ele precisa! Pronto, Gilbert? Um, três, dois, um... Estou lá! Bom, com este trânsito vamos chegar atrasadas à volta, de certeza! Mas temos de levar estes enfeites para a festa na linha de meta! Acho que não vamos chegar a horas! Ah, não há nada melhor do que passear de bicicleta no campo em França! Isso é verdade! E eu agradeço por haver maguetes! É bom que estejas a pedalar aí atrás, Margarida! É claro que sim! Oh, olhem para ali! Estamos quase em Paris! Grasbos! Grasbos! Todas juntas! Vá! Esquerda, direita! Esquerda, direita! O quê? Espere aí! Esquerda ou direita? Estou confusa! Oh! Oh! Eu o mato! Mas o que é que se passa convosco? Ok! Vá! Esquerda, direita, esquerda! Parece-me que nem uma coisa nem outra! Ah! 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 Não faz nada! Penhasco! Chama-se Penhasco? Não! À frente! Ah! Bonjour! Adeptos da volta à França! Os corredores vão passar por esta rua a qualquer momento! Ah! Ah! Equipe a cor-de-rosa vai à frente! Olha, Margarida! Chegámos a Paris! Melhor atalho de sempre! Ah! Acho que andamos mesmo no meio da corrida! Ah! Mais situações! O que é que fazemos? Pedalamos! Ainda vamos ter de entregar estas decorações! Cuidado! Estão a me ajudar! Alguém pode guiar! Ah! Ah! Olha! A meta! Oh, não! Estes decorações! Como é que os apanhamos? Cuidado! Vamos embora! Dêlinha! Tô cá a puxar! E esta? A equipa cordillosa encontrou-se um ritmo Oh, que ficha! Oh, que ficha! Oh, que ficha! Conseguiram! Então, achas que chegámos a horas? Ui, ui, ui! Até ganharam a volta à França! Ganhámos! Um aplauso para a equipa cordillosa! Mal posso esperar que cheguem a Emílio e a Melody! Vamos divertir-nos imenso a procurar para o baile de São Valentim? O Fígaro é um ajudante estrela! Olá, pessoal! Olhem o que temos aqui! Uma gatinha! Ela chama-se... Dançarina! Oh, que nome tão fixe! Que gatinha talentosa! Vão ficar amigos num instante! Oh, ele precisa te conhecer melhor! Anda, Margarida! Vamos fazer estrelas! Sim! E vamos ver se a dançarina nos ajuda com a faixa! Ok, gatinha! Anda, eu ajudo! Oh, muito bem! Oh! Se iriste vir ajudar! Bravo! Vamos ajudar a Margarida! Vá, pintem a faixa, mas só isso! Vá, pintem a faixa! Música Uau! Olha para isto! Vamos tratar de limpar isto! Socorro! Uma emergência com brilhantes! Deve haver mais? Nós as estamos a procurar! Uau! Fígaro! Desculpa-te, Amini! Ela vai connosco! Não foi a dançarina! És tu o responsável! Bem me parecia que estavas com ciúmes da dançarina! Mas, Fígaro! Tu vais ser sempre o meu gatinho especial! Pronto, vai lá! Acho que é o início de uma bela amizade! Só mais alguns balões e está tudo pronto para o aniversário da dançarina! Oh, Margarida! A Milly e a Melody vão ficar tão contentes quanto virem este buquê de balões para a gatinha delas! Mas como é que metemos estes balões todos na Bessie? Se quisermos muito, conseguimos! Oh! Tenho as mãos presas! Oh! Esperei! Oh! Mini! Estamos a voar! Coloca! Bolas! Aí vou eu! Oh! Mini! Não vamos conseguir entregar estes balões na festa da dançarina? Claro que vamos! Mas agora vamos aproveitar esta viagem! Ah! Coloca! Sim! Ajuda-nos! Bolas, o que é que se passa? Preciso de uma ação evasiva! Caso apareçam balões, use o plano de fogo 81-11-47 Oh! Boa! Os rodopigos e piruetas de hadas já a sair! Ah! 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 De nada! Ah! Ah! Foi por pouco! Oh! Oh, não! Oh, não! Não! Aí vou eu! Minas! Ah! Ah! Não pode ser! Uh! Ah! Claro que coloca! Uh! Nada! Oh, não! O oceano! Mas agora temos uma pela vista para o pôr do sol! O que foi isto, Minnie? Oh, que adorável! Vai-te embora! Sai daí, passarinho! Vai-te embora! Acorda-te o rosto! Oh, não! Não consigo! Aguentar! Socorro! Oh, obrigada, passeirinho! É, vamos a uma festa de anos, queres vir? Oh, espero que a tia Minnie e a Margarida consigam trazer os balões! E conseguiram! Olha! Oh, olha! É um gato! Aqui tens, dançarina! Feliz aniversário! E uma fatia de bolo de aniversário! Quem quer? Eu quero! E se salvássemos a dançarina primeiro? Oh, espera! E as esculturas de gelo e a tenda para os cães dançarem ficam aqui! Majestade, é uma honra organizar uma festa real para os seus dois cachorrinhos! E os aniversariantos, onde é que estão? Biscuto! Marmelada! Olha, estão ansiosos pela sua primeira festa de anos! Não te preocupes, rainha! Nós organizamos a festa antes da chegada dos convidados! Vamos andando! Este bolo vai ficar incrível! Hum, que bela ideia! Ei! 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 Pedimos desculpa! Nós tratamos disto, majestade, não se preocupe! Olhem! Eu... Ok! Cuculoca, toma conta dos cãezinhos! Ok! Sim! Eu brinco convosco! Assim ficam ocupados! Cuculoca! Já está! Já está! Já está! Cuculoca! Meninas, eu estava à espera que... Vamos embora! Já chega! Vou vigiar aqueles cachorros à moda do Palácio de Buckingham! Out! Tenho um jogo novo para vocês! Vão-se esconder enquanto eu conto até 10 mil! Vão! Ai! Porquê que estamos a andar? Cuculoca! Ah! Oh, não! O que é que vocês estão a fazer? Encosta! Ah! Ah! Estou a conta! Ah! Majestade! Podemos explicar? Não é preciso! Vi tudo com os meus próprios olhos! Oh! E nunca tinha visto os meus cãezinhos tão lindos! Mas então e a festa? Isso resolve-se! Maravilhoso, rainha! É que ficou tudo tão fixe! E foi mesmo a tempo! O que ficou? Esta festa está a ser um êxito! E meninas! Temos de plenar com antecedência à festa do ano que vem Quando fizerem 2 anos Vamos conseguir! Ah, o Lago Lanque É tão pacífico Ah, o marão! Ah, toca a casa, vamos! Ah, ah, ah Foco louca! Olha, comprámos um aspirador inteligente O Speed Spot Speed Spot? Vai deixar o nosso apartamento impecável Controla-se com o telemóvel Casa limpa é casa feliz Depois carrega-se aqui Um depósito para ti todas Boa! Bem-vinda à família, Speed Spot Obrigada Periódico, vés! Vá! Remem, meninas! Ei! Oh, Speed Spot! Oh, não! Migalhas! Nem pensado Vai levar uma eternidade a fazer esta limpeza Não te preocupes! O Speed Spot tem uma coisa Ah! Está agora tempiada Nada de bolachas no sofá Ei! Ei! Esses aperitivos fazem muitas migalhas Cá, cá, os meus aperitivos! Oh, já chega! O Speed Spot precisa de férias Oh, eu não! Desapareceu! Quer dizer que não podíamos espalhar o Speed Spot Levanta os pés O chão tem de estar livre Oh, precisamos de ajuda Que pressa! Com a pizza! Boa! Boa! Entra! Olá, meninas! Pizza sabe bem, mas a massa faz migalhas Então é a gorjeta! Oh! Nunca mais vamos poder comer da nossa casa Esta noite está muito atribulada Oh, o depósito! Meninas, eu acho que tive uma grande ideia Meninas, eu acho que tive uma grande ideia O chão tem de estar limpo O chão tem de estar limpo É preciso aspirar Não é preciso gritar Eu apanho as miradas Agora viram! Eu apanho! Eu apanho! Com licença! Oh, é sem penses! Casa limpa é... Oh! Casa limpa é... 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 Oh! Ela só queria ajudar! Olha, talvez seja possível Queres ver o filme connosco? Mas que ideia tão fixe Viva, apretivos! Ai, isto não estava no chão? Minitoons No Disney Junior